Em contratar as pessoas para as funções certas, com o perfil certo, tudo bonitinho, e aquela pessoa ser boa em uma única coisa. O cara do tráfego, ele tem que ser muito bom no tráfego, ele não tem que ser bom em copy. O designer tem que ser muito bom em designer, videomaker, e por aí vai.